Sobre aquele caso, coloca a imagem de novo, por favor, uma imagem absurda que aconteceu nesse final de semana. Esse motorista por aplicativo tentou atropelar duas passageiras, duas mulheres com as crianças no colo. Um absurdo, alô, David Martins chega pra trazer mais informações sobre esse caso. Tá de brincadeira, né, David Martins? Diz aí. Oi, João, vou direto falar com a vítima aqui, tô ao lado da Ana Beatriz. Ela tava acompanhada com outras amigas e também com crianças, quando durante, no finalzinho dessa corrida de aplicativo, houve uma situação constrangedora pra vocês, né, Ana? Explica o que aconteceu. Bom dia, a gente vinha do trauma pra nossa residência. No caminho, ele vinha falando, como é, doutor? Ele assediando você? Ele me assediando, assediando minha amiga, falando coisas que a gente ficou até bastante constrangida, né? E como eu tava com o processo do meu dedo, a gente tava todo mundo aperreado no carro, a gente não tava nem muito ouvindo o que ele tava falando. Aí acabou que quando a gente chegou na nossa residência lá, a gente pediu, a gente tinha um valor que não passava o valor do aplicativo. A gente pediu pra ele colocar pra próxima. Aí começou aquele desentendimento, ele não queria deixar minha amiga descer do carro. Começou a nos chamar de rapariga, que a gente era um bando de rapariga. E aí acabou que aconteceu isso tudo que vocês estão vendo na filmagem. No final, ele tentou colocar o carro por cima de vocês? Explica como foi isso. Minha amiga, ele não queria deixar minha amiga descer. Eu disse, desce amiga, desce. Ele disse, ela não vai descer, ela só vai descer se ela pagar. Eu disse, não amiga, desce do carro. Aí ela vai descer, quando ela desceu do carro, a gente ainda falou. Você vai fazer o que? Você vai fazer o que? Ele ligou o carro e tentou passar por cima da gente. Eu tava com minha filha de três meses, ela tá grávida também, com o bebezinho dela de cinco anos. Foi bastante constrangedor. Doutor Daniel Alisson, as providências estão sendo tomadas, não é isso? Exatamente. As providências estão sendo tomadas, tanto na parte cível, como na parte criminal. Na parte criminal, existem várias situações, né? Porque existe a importunação sexual, o assédio sexual, o assédio moral e, possivelmente, uma tentativa de homicídio. Porque se aquele carro tivesse pego nelas e nas crianças, com certeza teria acontecido pior. Então, vamos tomar as providências, possivelmente, de hoje para amanhã. Estamos registrando um boletim de ocorrência. Elas estavam muito abaladas no dia de ontem, exatamente. Então, nos procuraram, né? O nosso escritório para representá-las e vamos tomar todas as medidas possíveis. É isso, João. Volto com você aí. Muito bem, David Martins. Esse caso você vai acompanhar também no Correio Verdade e também no Cidade Alerta hoje.